Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Chegamos ao segundo vídeo da Letra S. Mais títulos interessantes e um super lançamento. Sinais para conhecer Rondônia. Já aproveito para convidar você a estar comigo no dia 5 de março, no Dialogando com a Biblioteca. Para sabermos mais sobre este novo livro, temos um encontro marcado com a autora, a professora Núbia Lopes. Já clique neste card aqui acima e ative o seu lembrete. Vamos conferir os títulos deste segundo bloco? Veja aí comigo! Tchau! 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 E aí? O que achou dos títulos? O que achou do novo livro? Já marque em sua agenda o dia 5 de março. Acesse este card aqui acima e ative o lembrete. Se ainda não viu aquele livro que você conhece passar por aqui, coloque o nome dele nos comentários e na próxima edição ele vai aparecer. Se tiver o link dele, corre nos comentários e deixe o nome dele para mim. Se chegou agora no canal e gostou do conteúdo, corre aqui abaixo e deixe o seu joinha para impulsionar ainda mais a produção de outras letras. E ajude-me a notificar o YouTube dizendo que você está gostando do conteúdo do canal. Se este for o seu primeiro acesso e ainda não se inscreveu, clique nesta bandeirinha aqui no cantinho ou faça a leitura do QR Code. Inscreva-se, ative o sininho de notificações para saber dos próximos vídeos e não hesite em compartilhar e convidar os seus contatos para apreciar o canal também. Neste card aqui acima, você vai encontrar as outras letras que já foram apresentadas e aproveite para baixar os títulos gratuitos. Na próxima semana, o vídeo 3 já estará prontinho com mais títulos para você. Então, espero você lá. Fique ligado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.